Granblue Fantasy Relink é um dos jogos que eu queria muito jogar em 2024. Eu queria muito agradecer à Nuvem por ter fortalecido aqui. Eles mandaram um código para que eu pudesse jogar e trazer essa análise para vocês. Então se você está na dúvida se esse jogo vale ou não a pena, vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar a minha experiência com o game, beleza? Então se você quer saber mais sobre isso, vem comigo. Granblue Fantasy Relink é um RPG de ação que eu venho acompanhando há muitos anos. O jogo teve a sua revelação em 2016, ele estava sendo desenvolvido pela Platinum Games e eles tinham como meta a conclusão do seu desenvolvimento em 2018. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas a Platinum Games se retirou do projeto, retornando à continuidade e à reorganização do mesmo para a Psy Games. O jogo com isso, e também com uma pandemia no meio do caminho, acabou sendo adiado e teve então seu lançamento oficial alguns anos após o previsto, tendo chegado no dia 1º de fevereiro de 2024. Falando um pouco da minha experiência com o jogo, eu vou começar pelo que provavelmente é mais salto aos olhos das pessoas quando elas olham para esse game, o seu estilo de arte. Ele funciona basicamente como se fosse um anime jogável, e realmente teve um capricho enorme nisso. Os cenários parecem pinturas de tão bonitos e coloridos que são. Eu sei que existem alguns jogos que abordam essa linha de arte design, como Tales of Arise, por exemplo, como Genshin Impact, entre outros, mas eu diria que o trabalho feito pela Psy Games na parte de animação foi realmente muito bem feito e carismático. Tudo isso é acompanhado também por boas animações de combate e uma ótima trilha sonora. A história do jogo se passa no mundo dos céus, onde um grupo conhecido como aeroviajantes chega em uma nova região chamada de Zega Grande, onde estão buscando viajar para uma ilha lendária chamada de Estalúcia. Ao chegarem em Zega Grande, descobrem que fenômenos estranhos estão acontecendo, e que uma organização secreta chamada de Igreja de Ávia, estaria usando o poder de bestas primordiais, que são monstros que guardam essas ilhas. O descontrole das bestas coloca em risco a vida da população, e no meio disso tudo, uma das amigas do grupo, a Líria, que tem a capacidade de se comunicar com essas criaturas, ela acaba se tornando um alvo dessa organização, e é mais ou menos por aí que o enredo vai se desenrolar. Eu vi algumas pessoas reclamando que a história do jogo era curta, mas após jogar, eu particularmente acho que é um acerto cortar as gorduras, deixar o jogo mais direto, é possível finalizá-lo entre 12 e 15 horas, e para os mais hardcores que forem buscar 100%, ainda tem a opção de repetir os capítulos na dificuldade mais difícil em um outro momento. Então, ter uma história um pouco mais curta acaba sendo mais interessante para o fator replay. Eu joguei no nível hard e consegui ter uma progressão bem tranquila. Caso chegasse em um chefe que tivesse um pouco mais de dificuldade, eu completava algumas missões extras, para ir upando ali os meus personagens, e depois retornava. O jogo tem um sistema interessante de progressão por capítulos da história, se você chegar ao final do capítulo e não conseguir finalizá-lo, por exemplo, você pode retornar para o vilarejo, completar outras quests, quando quiser retomar, você consegue continuar do ponto que havia parado, que ao meu ver foi uma escolha interessante, não te obrigando a repetir o capítulo por completo. A história do jogo é feita em modo solo, e existem missões do quadro que podem ser jogadas em multiplayer, o que de certa forma lembra o formato dos jogos Monster Hunter mais antigos, onde você podia progredir a história fazendo quests do vilarejo, e podia fazer quests multiplayer com os amigos na área de encontro, o Gathering Hall. O jogo te disponibiliza um grupo de personagens, cada um com suas armas e especialidades, gerando uma boa variação de estratégias, e dentre eles você pode formar um grupo com 4 personagens no total, onde você vai precisar aos poucos, realizando ali a melhoria de atributos, habilidades e a build de todos os membros, ok? O conjunto aí dos 4 personagens, as suas habilidades e tudo, vai formar a build do seu grupo. Quando você finaliza a história, o jogo não acaba, ele tem ainda conteúdo endgame, com um pouco mais de história, só que mais espaçada, você vai precisar cumprir várias missões, até que desbloqueie aí a continuidade da história. O foco dele inclusive parece estar mais no endgame, onde vai abrir mais possibilidades de customização das builds, com uma maior quantidade de habilidades disponíveis, armas e combinações aí, que você pode bolar para suas estratégias. Eu ainda não me aprofundei o suficiente no sistema de builds do jogo, mas do que eu pude ver até o momento, existem muitas opções de customização. O combate tem algumas combinações de habilidades, e tem bastante espaço aí, para você masterizar o sistema de builds e estratégias do seu grupo, a ponto de reduzir bem o tempo aí nas quests. O próprio jogo coloca um ranking ao final das missões, incentivando aí os jogadores mais afincos, a continuarem evoluindo no combate, e melhorando os seus tempos. O jogo conta com um ferreiro, onde você pode forjar novas armas, e fazer aí o aprimoramento delas. O jogo te oferece diferentes tipos de missões, e vai dar ali a descrição, sobre como elas vão te recompensar, seja com mais experiência, com matérias para forja, melhorias de armas, coletas de itens específicos, está tudo bem descrito, e isso ajuda bastante o pessoal que é iniciante. Quando eu olho para o combate desses jogos em estilo de anime, alguns deles colocam tantos efeitos visuais, que às vezes eu me sinto perdido no meio deles. E apesar de Granblue Fantasy ter muitos efeitos visuais, na minha opinião, eles fizeram um bom trabalho, pois eu consigo me localizar, entender tudo o que está acontecendo na tela, na maior parte do tempo. Tudo bem que em alguns momentos, pode acontecer sim, um caos, porque o boss também solta um monte de golpes, mas cara, na maior parte do tempo, eu sei exatamente o que eu estou fazendo, e eu acho que eles fizeram muito bem. Tem muitos jogos aí que é realmente caótico, a parte visual do jogo, você realmente começa a se perder no meio de tudo. E a animação do combate ficou muito bem feita, inclusive é bem legal quando você consegue encaixar ataques combinados com seus parceiros. Existe também um ataque combinado mais forte, que é um Full Burst, que vai gerar uma animação própria, onde todos desencadeiam um ataque em conjunto, é muito mais poderoso. Falando um pouco dos pontos negativos, eu achei a história bem rasa, não é nada muito elaborado, algo que você vai comprar e falar, nossa, eu vou jogar isso aqui pela história, achei ela bem simples, até tive um pouquinho de dificuldade, ter uma ligação com os personagens, mas provavelmente é porque eu não tenho um conhecimento prévio sobre eles e sobre a história deles, sei que tem um anime para assistir, mas eu não consegui encaixar na minha agenda, então já deixo aí a recomendação, quem tiver um tempo, estiver pretendendo jogar esse jogo, já confere o anime que vai te dar uma base para o game também, tá? O ponto negativo é a falta de crossplay, o jogo está disponível para PS4, PS5 e Steam. Como ele tem uma forte proposta multiplayer, em especial no endgame, é bem triste que em 2024 não exista a opção de jogar com amigos em outras plataformas, tá? Como é o caso aí do recém-lançado Helldivers, que está fazendo um sucesso absurdo, e já veio com o crossplay, o que certamente ajudou bastante, né, em seu sucesso. Também não existe aí cross-save no momento, caso você quisesse comprar o jogo em mais de uma plataforma para jogar com seus amigos, tá? Resta aguardar para ver se no futuro a funcionalidade vai chegar, mas por enquanto não tem. Grand Blue Fantasy Rebink não é um jogo com serviço, mas ele vai seguir ali recebendo updates por um tempo, que incentiva a galera a continuar jogando, como por exemplo ele vai receber o Lucilius, que é um dos principais antagonistas do universo de Grand Blue Fantasy, ele vai ser adicionado como um superchefe opcional, que já chega em março de 2023, ele também vai receber novos personagens jogáveis, em abril já chegam dois novos personagens, Ciefon e Tuen, que são personagens já conhecidos aí, para quem é familiar com o universo de Grand Blue. Não é um jogo com serviço, mas ele vai funcionar como se fosse um, até que eles tenham updates ali gratuitos, para manter a galera jogando. Monster Hunter funciona dessa forma também, a Capcom oferece vários updates gratuitos, e mantém a galera jogando por três anos aí, pelo menos o game dela. Não sei por quanto tempo o Grand Blue vai oferecer oferecer esses updates, mas é bom ir acompanhando, pelo menos nesses primeiros meses, já tem alguns updates programados. Se você tiver amigos para jogar, eu acredito que você vai se divertir bastante. Se você não tiver, ele permite você jogar com pessoas do mundo. Você tem a opção lá de selecionar qualquer pessoa, pessoas do mesmo país, pessoas do mesmo nível que você, então isso ajuda bastante. Acredito que se você curte aí, Tales of Arise, Genshin Impact, e outros JRPGs nessa pegada mais anime, os jogos que vão trazendo para você novos desafios no endgame, eu diria que você vai se sentir em casa, jogando o Grand Blue Fantasy Relink, e recomendo facilmente para pessoas que gostam de jogos desse estilo. O Grand Blue Fantasy Relink, eu diria que é para pessoas que curtem uma pegada mais arcade, mais hack and slash, com a jogabilidade bem frenética. Se você é aquele cara que curte um combate mais tático, mais lento, mais pensado, não é para você, tá? Ele é realmente muito frenético, beleza? O jogo está sendo publicado pela Nuvem no Brasil, onde geralmente oferecem aí promoções com alguma frequência, e a opção de compra parcelado, que já ajuda muito, tá pessoal? Vou deixar o link aí, para quem tiver interesse, na descrição, eles vendem códigos lá também, para presente, caso você queira presentear, e tem a opção de comprar no Playstation, e também no PC, tá galera? Essa é a minha review pessoal, curti bastante esse jogo da Psy Games, e já estou olhando para futuros jogos, que eles lançarem, caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que eu vou estar respondendo, tá bom? Não deixe de apoiar outros vídeos no canal, vou deixar dois vídeos aqui, para vocês poderem conferir. No mais é isso, ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri